O plantel Senhor de Futebol do Nacional deslocou-se esta manhã até São Vicente, onde realizou a última sessão de treino desta semana. Uma semana muito atribulada que obrigou a equipa a andar com a casa às costas, alterando sucessivamente os locais de treino. Depois de ter treinado em Santa Cruz e no Complexo Desportivo da União, desta vez a escolha recaiu em São Vicente, cuja Câmara Municipal e a Associação Desportiva e Cultural Local fizeram questão de abrir as suas portas para receber a equipa alvinegra. O apronto de hoje decorreu no campo dos jogos e reuniu todos os atletas do plantel. Manoel Machado, treinador alvinegro, admitiu que esta foi uma semana anormal, mas fez questão de dizer que a equipa continuou a trabalhar dentro da medida do possível por forma a poder estar na melhor forma para o jogo de estreia no campeonato no próximo domingo em Arouca. Foi difícil para toda a região. Muita gente afetada em várias áreas de atividade, muitas famílias, enfim. Foi por demais noticiado o conjunto de dificuldades que os incêndios na madeira causaram à normalidade da vida e por isso o Nacional não lhe escapou. Está inserido também na montanha, o estádio foi afetado e tivemos também alguns contratempos para poder fazer uma semana normal. Felizmente, com a boa vontade e a disponibilidade de todos os atletas e de toda a estrutura do clube que se empenhou no sentido de encontrar alternativas, acabou por se realizar uma semana com relativa normalidade, sendo que fica o registro e o agradecimento que era à União que nos cedeu o campo para trabalhar, que era ao São Vicente e ainda também ao Santa Cruzense, que foram os campos alternativos que encontramos para durante estes 4 ou 5 dias podermos realizar a tal semana com a tal relativa normalidade que se cria. E por isso penso que a situação está ultrapassada e que a próxima semana encontraremos condições mais adequadas ao desenvolvimento do trabalho que estamos a realizar. Se estreia adiada, o primeiro jogo será agora em Oroca? É assim, vai ser com certeza um jogo difícil, ainda prematuro estar a fazer o lançamento do mesmo. Vamos encontrar uma equipe com já 4 ou 5 jogos oficiais, por isso com andamento muito elevado, por contraponto com a nossa estreia. Adivinha-se, está aqui um grau de dificuldade muito elevado pela frente, por força daquilo que acabei de dizer, uma equipe já rodada e outra ainda a estrear-se, mas isso não nos tira ambição e por isso iremos a Oroca com um jogo relativamente bem preparado e na perspetiva e na ambição de trazermos os pontos que estão em disputa.